Neste fim de semana, uma feira de adoção de animais atraiu muitas pessoas em Governador Valadares. Mas antes de levar para casa algum filhote de cão ou gato, ou até mesmo um animal adulto, quem adota precisa de conscientização. A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. Moradores que estavam em busca de animais de estimação em Governador Valadares agora têm a oportunidade de levar um amigo para casa. No fim de semana, começou uma ação do Centro de Controle de Zoonoses em parceria com a Clínica Veterinária da cidade. Mas antes de estarem disponíveis para adoção, os cães e gatos recebem alguns tratamentos. A gente faz a coleta do sangue, faz o exame de leishmaniose, que a gente sabe que é uma doença endêmica aqui na nossa região. A partir disso, os animais são vacinados, recebem a primeira dose da V8, depois vermifugado, castrado, e aí a gente coloca disponível para adoção. A Janice soube da adoção por meio de redes sociais e veio com os filhos olhar um animal para ter de estimação. Principalmente pequeno, ele vê cachorrinho na rua e ele pega e fala... ...de adoção, foram adotados quatro filhotes de cães e um adulto. A veterinária da Clínica Parceira reforça que mesmo após a adoção, é preciso manter os cuidados. É o que a gente chama de posse responsável. Quando a gente acolhe um animal, a gente é responsável por aquela vida ali. Então a gente tem que promover, além do carinho, do cuidado, uma alimentação de boa qualidade, cuidados veterinários, tanto preventivos, que são as vacinações, as consultas de rotina, vermifugação, como também quando o animal adoece, se sente mal. A gente tem o dever de estar procurando um serviço de saúde, um serviço veterinário, para dar assistência para a vida desse animal. As ações vão acontecer a cada 15 dias. Para adotar, os interessados devem ter mais de 18 anos, levar um documento com foto e comprovante de residência. Se preferir, podem ir até o centro de controle de zoonoses. Hoje as programações se encerram às 6 horas da tarde, né? De manhã até sexta-feira, o horário é de 8 da manhã às 6 da tarde.